Um dia destes vais bater à minha porta A dizer que já não dormes de tanto pensares em mim Eu sacudo os ombros e grito que não me importa Sempre te avisei que irias acapar assim E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha E que é em mim que mora a razão do teu desgosto Só sei o tanto que eu já chorei sozinha Se queres dar o meu nome à tua raiva Eu não me importo Eu não me importo Um dia destes vais chegar à minha casa A dizer que já não comes de tanto pensares em mim Eu rio e pergunto não eras tu quem achava Que ia ficar melhor quando chegassemos ao fim E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha E que é em mim que mora a razão do teu desgosto Só sei o tanto que eu já chorei sozinha Se queres dar o meu nome à tua raiva Eu não me importo Eu não me importo Um dia destes vais bater à minha porta A dizer que já não dormes de tanto pensares em mim Eu secudo os ombros e grito que não me importo Sempre te avisa que irias acabar assim E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha E que é em mim que mora a razão do teu desgosto Só sei o tanto que eu já chorei sozinha Se queres dar o meu nome à tua raiva Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo